O que aconteceu? Não, nada não. Só queria agradecer por ter salvado minha filha desses bandidos. Ah, quando isso aconteceu? Agora. Um cara ocupado como você esquece fácil, né? Perto do teatro da 126 com a Power, ela me ligou e contou. Ah, tá. Desculpa. É um prazer ajudar. Fico feliz que a sua filha esteja bem. Olha, eu tava bem longe de lá. É melhor dar uma passada e ver o que tá acontecendo. O teatro tá ali. E a cena do crime também. É melhor eu descobrir o que aconteceu. Ele tá vivo. Então o responsável não usa meios letais. Que promissor. Me desculpe pela demora. Obrigado por mantê-la a salvo, Spider-Man. Você já voltou? Achei que ia dar uma olhada naquele incêndio. Claro. Tô indo lá agora. Pra que lado era mesmo? Você tinha ido por ali. Pelo sul. Obrigado. Fiquei meio perdido. Alguém tá se passando por mim. Pode ser o Camillion de novo. Tenho que seguir seus rastros. Tô sentindo o cheiro de fumaça nessa direção. O incêndio foi ali. Parece que apagaram rapidinho. Achei que todos estão seguros agora. Bom trabalho, Spider-Man. Eu conheci o cara em charge. Você voltou. Obrigada por salvar minha amiga do incêndio. Achei que ela tivesse morrido. Foi um prazer. Olha, eu quero garantir que todos estejam seguros, mas essa fumaça me pegou. Você lembra pra onde eu fui depois? Desculpa. Tava ajudando a minha amiga. Acho que você foi ali por cima. Valeu. Manda um abraço pra sua amiga. Seja lá quem for o Spider-Man falso, tá ajudando o pessoal. Usou a escada de emergência. Acho que não conseguiu copiar meus lançadores de teia. Será que o outro ele deixou alto pra cá? Ele usou um extintor de incêndio. De que tipo de material corta-fogo estamos falando? Ele usou um astro, ela também foi da primeira vez para cá. Ele usou de clara, ela também era de clara. Ele usou um álbum parede. Ele usou um 부탁 pro. Ele usou um silêncio. O seu efeito Pillai, ele usou um silêncio. Ele usou de encêndio. Eu uso um silêncio. Tchau, tchau. Adp. Bem comum e fácil de rastrear. Ele se sujou com o pó de extintor. Posso usar minhas lentes para rastrear a assinatura química e encontrar o Spider-Man 2.0. E aí, Spidey, o que você fez com aquele extintor de incêndio? Onde será que ele deixou ele? E aí, Spidey, o que você fez com aquele extintor? E aí, Spidey, o que você fez com aquele extintor? E aí, Spidey! E aí, Spidey! O que você fez com aquele extintor? O que você fez com aquele extintor? E aí, Spidey! 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 Parece que esse cara apanhou de alguém. Talvez ele saiba de algo. E aí, Spidey! ... Oué, cara! Cai fora! Eu já te contei tudo! A parada tá rolando lá em cima! É sério! Beleza! Só... Tenta não se meter em confusão. Espero que não seja tarde. Esse meu sozinha tem talento. E ele deixou as drogas! Parece que as intenções deles são boas. Mesmo com o método malucos... A polícia vai dar conta da limpeza. O Spidey falsificado deve ter ido pela outra escada de emergência. Eu já disse. Eu me rendo. Essa vai deixar a marca. Tá no chão. Mais respirando. Parece em gostar dele. Ou melhor, de mim. Ou melhor... Ai, que estranho. Foi um prazer, cidadãos. Com licença. Ouvi alguém em apuros. Tá. Eu não falo desse jeito. Ninguém fala desse jeito. Deixem aí. Até parece. Vamos ganhar ainda mais se levarmos você para o Sr. Fisk. Opa, calma, galera. Eu não sou o Spiderman de verdade. É, não é mais mesmo. Hora de equilibrar esse jogo. Eu sempre soube que era mais de um cara. Matem eles! É tudo isso. Vai. Você tem a chance de lutar ao lado do Spiderman de verdade. Você sabe lutar. Eu sou puxa preta. Eu dou o nome de cara do jogo. Eu quero ajudar. Eu não vou pagar o mesmo. É, mas quando você usa a minha roupa, é para meus inimigos. Eu tenho um monte. Cuidado. Eu tenho mais ex. Eu pego os armados e você o resto. Olha, se quer ajudar os outros, tem um abrigo festa aqui perto. E aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal. Eu não vou pagar o mesmo. Eu não vou pagar o mesmo. Eu não vou pagar o mesmo. Se esconde. Vou dar um jeito neles. Eu preciso impedir. Cara, isso foi pesado. Como você consegue? De porrada em porrada. Olha, você está no caminho certo. Mas se continuar assim, vai acabar morrendo. Acho que entendo. Tudo bem. Vou aposentar o traje. Chega de Spiderman. Ótimo. Aliás, você não precisa de um traje para fazer a diferença. Ah, essa é boa. Vou lembrar disso. Ah, Ah, Tchau.